Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, Yolanda, você de casa. Direto da redação, vamos com informações da polícia. Começando por um acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Avenida Baldam. Dois carros se encontraram na rotatória ali. Faça uma rotatória que dá acesso à via Marquesan, que liga aí ao Washington Luiz. Felizmente, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais neste acidente. Um outro acidente foi registrado neste final de semana na rodovia Washington Luiz, próximo ao quilômetro 314. Dois carros se encontraram por ali, um avalroamento. Um dos carros passou entre as pistas e foi parar na pista contrária. Mas também não houve informações aí de pessoas feridas neste acidente. Captura de procurado. A polícia fazia patrulhamento por Matão quando notou que o passageiro de um carro estava meio estranho, né? Parou, abordou. Ele era procurado por ter considerado foragido na penitenciária de Bauru. Treze anos ele tem para cumprir e estava na rua. Foi reconduzido à cadeia. Um gol furtado aqui em Matão foi localizado pela polícia, devidamente estacionado, mas com a frente em batida. Prejuízo aí ao proprietário ou proprietária deste gol. O que mais chamou a atenção neste final de semana, negativamente, eu diria por sinal, foi o confronto que aconteceu na rua entre torcedores matonense e também São José, que jogaram pelo Campeonato Paulista da Série A3. Cenas lamentáveis. Coloca as imagens aí. O corre-corre danado, né? Os torcedores do São José cercando, torcedores aqui de Matão, planificaram até um carro que teve o vidro traseiro quebrado. Olha essas imagens agora, essas vans descendo aí em frente ao hospital, né? As vans lotadas de torcedores, todos eles descem armados com pedaço de pau, ou seja, premeditado, premeditado isso daí. Uma imagem que chocou, além dessas pessoas com pedaço de pau na mão, uma dessas pessoas ameaça até quem está ali, na portaria do hospital, ali no pronto-socorro. Dá uma olhada. Ele ameaça, parte para cima das pessoas ali, com pedaço de pau na mão. Isso foi premeditado. Eu acho, na minha opinião, que a diretoria da Matonense tem que denunciar esse fato, mostrar as imagens da Federação Paulista de Futebol, para que esse torcedor seja suspenso. Ou ninguém mais vai receber os torcedores do São José. O time não tem nada a ver com isso, né? Foi um jogão de bola, um a um, duas equipes fortes se enfrentando, mas o que nós vimos depois é um corre-corre. A polícia desceu até no contramão de direção ali na 15 de novembro, em frente ao campo, né? Para evitar que o confronto... Teve bomba, soltaram bomba em cima um do outro. É incrível, né? Os torcedores de São José jogaram bomba ali em frente ao estado, em frente ao portão do estado, com os torcedores de Matão. Coisa incrível, né? O pessoal viaja aí, 300, 400 quilômetros para brigar. Ah, mas quem estava com o pedaço de pau são eles. Armados todos eles aí com pedaços de pau, pedaços de ferro, né? Se você ver bem a imagem, tem gente até com arma branca na mão ali. Mas a polícia agiu rapidamente. Felizmente, não houve feridos neste confronto entre torcedores. Futebol, gente, tem que virar paz. Paz entre as torcidas. Aí a gente é obrigado a ir nos campos e ver uma grade separando torcedores. São todos pessoas. São seres humanos. É obrigado a separar, porque senão eles fecham o pau. Que coisa feia, né? Que coisa feia. O torcedor da Matonense é um torcedor que não briga com ninguém. Não tem esse histórico de briga. Estão todos cercados aí por torcedores de São José. Por que isso? Qual a razão? Qual o motivo? Qual a circunstância? Você não vai achar nunca. São essas as informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu estou de volta com muito mais. Abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.